Meus amores, em outubro eu irei fazer 40 anos, entendeu? Então eu criei o projeto Jorge Quarentão, que vai ser realizado todo aqui na clínica Rejuveira, em Belém do Pará. Nossa, a cara não pode cair, né gente? Tua cara já caiu, não pode cair, pelo amor de Deus. Certificadinha de sucesso. E aí, o primeiro passo aqui na clínica é eu passar com a doutora Daniele, médica, dermatologista maravilhosa. Doutora Daniele, obrigado por me receber. Boa noite, tudo bem Jorge? Tudo. E agora a gente só pode... É, assim, o que eu vou fazer no meu rosto pra gente ficar com quarentão Jorge, quarentão, tudo de bom pra começar esse projeto aqui na clínica? Vamos começar do zero, por ser o rapaz não tinha o hábito do skincare, mas começar com o básico, né? Primeiro usar protetor solar. Isso. Prometo que vou começar a usar o protetor solar, né? Agora a gente quer trabalhar as ruguinhas do tecido superior, né? Entendi. Então a gente trabalha neste músculo ao redor do olho, que vai, quando você contrai, fazer essas ruguinhas aqui da lateral, né? Os pés de galinha. Tá o rio dos meus. É esse músculo aqui do frontal, né? Que vai fazer essas rugas transversas na sua testa. E esse músculo aqui que tu vai enrugar, essa parte do músculo da raiva. Entendi. Vamos lá, eu vou fechar o olho que eu não quero ver. Tira a máscara aqui, só pra fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, tu acha que tu tá vincado já aqui? A minha cara tá caindo pra cá também já, doutora? Não. Tu tens. Esse é o que a gente chama... Pelo amor de Deus. A gente chama do suco nasogeniano. E o que que acontece? Tá caindo tudo, gente. Aí você forma essa ruguinha aqui, você forma esse jawzinho aqui que começa a fazer o bulldog. Pelo amor de Deus. Coxinho de bulldog. Vamos preparar pra você um protocolo pra gente conseguir fazer outros procedimentos, que não é só o botox, pra que você chegue nos quarentões, outro jovem. Primeira coisa, o que que é, doutora? Isso aqui só limpando tua pete, tá? Doutora. Vai marcar, né? Exatamente. Dói, doutora? Não. Olha, é verdade. Nem um pouco. São as picadinhas e os laços do sucesso. Não dói nada, jovem. Em nome de Jesus. E aí, Jansen? Não, tranquilo. Tô te dizendo que é o seu sucesso. Já estou botocado, gente. Não dói nada. Não dói nada. O resultado eu vejo daqui a quanto tempo? Pelo menos 15 dias. É o tempo que já houve toda a paralisia que a gente gostaria que houvesse nesse período. Ótimo. Gente, esse só é o começo do projeto Jorge Quarentão. Vocês vão acompanhar aqui, semanalmente, coisas que eu vou fazer dentro de tudo muito sério, né, doutora? Tudo muito... É que vai trazer, inclusive, saúde pra minha pele. É isso que não é só preenchimento por preencher ou harmonizar por harmonizar, né, doutora? Esse é o maior objetivo. Aqui na Clínica Rejuvé, a gente não vai tratar só uma região do corpo. A gente vai tratar por inteiro, com saúde, sem desafios loucos. Então, a nossa proposta pro Jorge é pra ele passar em um tratamento multidisciplinar. Ele vai com nutricionista, com nutrólogo, com endócrino, vai fazer a parte estética do corporal, facial, dermato. Então, ele vai ter um tratamento completo, muito além da estética. É pro bem-estar da saúde dele. E vocês vão acompanhando nos stories, no feed, enfim, todos esses procedimentos que eu vou fazendo. Baita auxílio, enfim, pra cuidar da cabeça, do corpo, da pele, ficar bem nos 40 anos. Bora se cuidar, gente. Bora se amar. Baita auxílio. Baita auxílio. Baita auxílio. Baita auxílio.